Deixa eu ver se ele vai me seguir, peraí, fica aí, fica aí. Ih, passei! Corre, corre. Moleque, eu não sei se eu chego, não sei se eu chego. Ai, pô! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo de Texas aqui no canal. Galera, o vídeo de hoje é muito especial, porque são algumas partidas bem legais, bem emocionantes. Prepara para essas partidas que tá osso, tá bom? Com um amigo meu, o Sei Não Rapaz. Eu devo ter deixado aí marcado no título, o arroba dele aqui do YouTube. Só você clicar e ir no canal dele. Pessoal, dá uma força lá. Vamos mais uma vez mostrar a nossa força com pessoas que vêm fazer uma parceria aqui para a gente jogar e tal. Bora receber bem o Sei Não Rapaz. Vai lá no canal dele, se inscreve e deixa like no vídeo dele. Não sei quando ele vai postar, mas ele vai postar, tá bom? Vou jogar com ele. Ele joga desde o lançamento e assim como eu, quer dizer, diferente de mim, ele não parou de jogar. Ele continuou jogando. Então hoje, cara, eu não preciso falar nada. Vocês vão ver ele jogando. Mas o cara tá muito bom no jogo e serão aqui algumas partidas de grande emoção. Se você é um profissional em Texas, assim como ele, peço paciência, cara, porque eu tô voltando para o jogo agora. Eu não tô tão bem ainda, mas eu consegui fazer algumas jogadas legais, consegui fazer algumas fugas. E eu acho que eu desempenhei ok. Não foi tão ruim não, tá bom? Curte aí as partidas e, claro, se você gosta de Texas aqui no canal, conta com o seu joinha. Tamo junto e sem mais violação, bora para as partidas. Não esquece de ir no canal dele, hein? Bora. Cara, tenha medo quando você vê um Nicoteiro. Nicoteiro! Quero esses 50 conto na Playstation, tá ligado? Se o cara teve as mães de gastar 50 pílulas naquela skin, mano. Ele já tá louco, já. Já. Tu pensou mesmo preço? Cara, acho que é. Aqui tá 50 e poucos. Não, acho que é mesmo o preço. Eu só nasci exatamente no mesmo lugar da outra. Mesma coisa. Boa. Aqui eu já decorei. Tô indo atrás das Lockpick. Já puxei duas aqui já e... O bobinho, ele não tem nível a nossa, é. Olha ele aqui. Bonitinho. Essa é a mais linda. Ih, ele tá passando aqui Tá, tô pegando a lockpick Cara, dependendo da posição do Boba Tu pode fazer barulho, tá? É, ok, ele tá comigo Mas eu peguei a lockpick aqui Então agora só corre Ou pula aquelas mesas Sim, sim, pulei uma mesa Ele tá quebrando as paradas aqui Beleza, eu tô abrindo a porta do base que vai pra casa principal Tá É, tô escutando ele aqui Tá quebrando a mesa ainda Tá, tá Ele já me perdoou Vou pegar outra gazua Ok Oh, salsicha Ai, meu Deus, eu amo esse salsicha Fica meia hora parado agora aí, atordado É muito tempo Safado Ok Ué Escapei, ah, tem uma escadinha aqui Essa, a da escadinha foi você que abriu? Sobe a escada? Pra sair do porão? Escadinha de mão? Isso Não, não Tá, eu saí e tô aqui fora O cara escapou da casa já Tá Uhum A cone tá rushando Tem cone? Tem Tá Tô dentro da casa aqui Eu tô te escutando Sabe onde fica o gerador, né? O gerador, ele fica na parte de fora ali pra sair já, né? Uhum Obrigado Eu ia dizer que eu abri a porta, mas quebrei a lockpick Uhum Esse mapa eu conheço, esse mapa eu conheço Deve ter a armadilha de salsicha aqui Eu sei, eu coloquei essa armadilha também, salsicha Sabe muito Ah, vou ligar a TV aqui, ó, pra nós Ah, não dá, não Vem cá, pega isso aqui Cadê o Bubba? Ô, Bubba aí, cara aí Caralho, espalha aí Puta que eu par... Caralho Tá de boa, tá de boa Viu onde eu marcou a válvula? Vi, vi, vi Então a gente vai lá depois Beleza Vamos descer um pouco, de onde tá vindo Atrás Tá de boa Olha, quem fechou a porta, vai Vai, o cara tá aparecendo Caralho Beleza Aqui, aqui tá aberto Aqui é aberto, atrás Aham, não Eu só vim pegar uma faca e... É, o Johnny voltou já Tá Eu... Ah, essa parada é embaixo? Aqui embaixo? Não, não Ok A válvula, o tanque dela lá em cima e a saída também Tá, tá Então vamos subir de novo Sabe onde eu tô? Cara, eu tô naquela porta que a gente desceu junto do... Do base Tá, eu vou... Se tu for na válvula, eu acho Tá de boa Tá, eu vou abrir outra porta aqui e vou sair pelo outro lado Beleza Eu acho que é mais fácil Nossa, de fato sobrevivendo Esse jogo em SWF é outro nível É mais tranquilo porque... Honestamente, cara Tua função como DNA abre porta e adotar as coisas eu fico te defendendo ou vice-versa Ó, eu tô... Eu acho que eu tô chegando perto da parada Acabei de matar o Johnny na portada Porra Quase que eu acreditei que você matou realmente o assassino Ih, vou tá aqui, cara aí Vai dormir, velho Ah não, vou... Ok Tá, tô escondido aqui, agachado Eu achei a parada Pra aplicar a válvula É, mano, vai ali agora não Todo mundo aqui, aparentemente É, o bobo tá aqui do meu lado Requer fragmento de osso Ah não, é pra... Ah não, é pra matar a galinha, ok Tá aplicando a válvula na galinha Oxi Tava do lado da galinha Que ela tá em cima da parada Eu achei, caralho Coitado da galinha, bicho Você vai ver minha tela Tá escondido aqui Eles escutam falando? Ou não? Escutam Escutam Sim Mas só eles usaram a habilidade deles, tá ligado? Tá Eu tô aqui, ó Eu posso abrir aqui Cara, eu vou tentar chegar pra te ajudar Mas vai na fé Ué, sobrecarrega a válvula pra abrir Inspecionar? Sim, tu pode inspecionar ela e aplicar o... O conhecimento que tu pegou dela pra adulterar Porque tu pode abrir na mão Ou adulterar, que é a tua habilidade, entendeu? Não, não Mas não tá aparecendo pra mim a opção de aplicar Bicho Tu não tá na válvula, não É aonde cê tá Pera aí Ah, esse pau eu errei Mas eu achei que era aqui Não, fica aí, fica aí É aonde cê tá Eu tô logo no portão É, não Não é aqui, né? Tá na saída É, tô na saída É porque sumiu a... A aura Bora Deveria ter aplicado na galinha mesmo Bora Caralho Olha aqui, ali ó Ah, agora sim, beleza Caralho, o salsicha é a coisa mais linda Tá, vou lá Conectei, conectei Isso Pode fazer barulho, né? Manda Porque ele tá bem aqui Estourei Tá aberto? Tá abrindo agora Agora a gente tem que esperar o tempo Não deixar eles fecharem E vai abrir aquela saída lá que tu tava Ok, salsicha comigo Ele vai lá fechar Vou dar mais uma nele Nossa, vovô Tadinho Tadinho do véio Tadinho nada Ó o Buben daí Ih, caralho, Johnny Tá de boa? Tive que descer, tive que descer Tive que descer pela... Pelo... Pelo... Pelo poço Caralho, moleque Beleza Tá, eu vou... O salsicha fechou lá, mas dá pra... Vou pegar o Tagazua, caso precise Isso é bem suportável, né, Johnny? Rapaz, o Johnny Mano, ele não cansa, né? É muito estamina e muito... Muito dano Ele acabou comigo numa lapada só Eu achei que ele era igual a salsicha É nada Ele foi grudando em mim, batendo, batendo, batendo Cara, filho da ponta via aqui embaixo Cara, filho da ponta via aqui embaixo e me caçar Quem? Parece que é o... Tem cookie? Não Sou eu que estou aqui embaixo Ah, é você que está estourando todas as coisas? Aham Então eu estou do seu lado Beleza Cadê? Eu soube já Ah, seu subiu aqui Beleza, subi também O Johnny está atrás da casa principal Acabei de ver Cara, a gente pode tentar lá de novo ou ir pra outra fuga E tem que... Tem que abrir de novo a válvula É Ih, vou me curar rapidão Me curar aí Olha o girador aberto aqui Cheguei Ah não, está zoando Está aberto? Só vazar, tipo isso? É A gente destraiu tanto lá Que a Connie abriu Acho que todas as portas Ah, mano Olha o boba aqui Ih, caralho Fechei pra nós Ih Posso soar pra thumb Ok, boba Uba Vai Vem, vem na porta pra tu ver Ele está chamando os outros caras Espera aí, mano Morre não, morre não Não, não, não Tá Ele está ali segurando pra tropa vir, né Ok Ok, ele Vem, vem, vem Ué, cadê? Vem Pelo amor de Deus, vem Hum Não sei se eu chego Deixa eu ver se ele vai me seguir Espera aí, fica aí, fica aí Ih, passei Corre, corre Moleque, eu não sei se eu chego Eu não sei se eu chego Ai Foooi Foooi Você não chega Eu não tenho nem habilidade pra te salvar Não Aí foi meme Não, porque eu me escondi Eu achei que a gente não ia conseguir passar Eu me escondi porque eu achei que a tropa estava vindo Não, mas foi bom pra caralho Foi bom pra caralho Partida boa da porra Ele deu as costas pra mim Eu fiquei Eu pensei agora É, eu não sabia Eu não entendi o seu plano Eu esqueci Eu achei que o Leland só batia uma vez por partida Não, é o cooldown que é demorado Não, o cooldown, ok Nossa, que meme Você deu uma lapada nele E aí dá pra ter escapado os dois ali Caralho Pode sair já da lobby? GG, vamos pra próxima Que partidaça, véi Mano, é isso que é da hora É, mas é aquilo Se eu achar a válvula Se eu tiver Pega o conhecimento do base Adultero e pronto Eles não fecham Tá Eu tenho que aprender a otimizar mesmo O Danny Bora Já, fugi já Olha a Ana aqui Você tá de Leland, né? Uhum Ô, louco E você, você fica imóvel, né? Pra evitar a detecção Ou você continua assim, foda? Cara Dependendo do caso, mas Eu acho que eu acabei de ver o bobo sair do base Tipo, cagou pra gente Não, ele tá aqui ainda, né? Por que ele abriu a porta? O cara abriu a porta do base O base fechou e foi embora Nem eu acreditei nisso Ah não, ele tá no base ainda É, ele tá no base? Ele tá no base? Olha que caralho Tu foi abrir a porta, moleque Tá, essa porta aqui Que tem uma luz Use a caixa de fusíveis pra abrir Você põe o fusível É a saída do base, né? Isso Só que essa aí é a mais difícil Porque é longe pra caralho É, você tem que subir lá em cima Descer tudo Descer tudo Cara, você acredita que é A Sissi desceu no base? Ah, não fala isso pra mim Falo Ela tomou a portada Deixou a porta aberta Eu passei Acredito, ela deixou a porta aberta Eu vou embora também Ih, caralho É, mas ela tá na sala vermelha Relaxa, relaxa Cara, é aquilo Conseguiu evitar o veneno dela? Ótimo Cara, você quer uma fuga rápida? Cara, peraí que eu tô tentando Se o teu buba tá aqui E a Sissi também Na sala vermelha Tô tentando Mas tu tá em chase Ou tu tá escondido? Eu tô em chase Peraí Não, mas eu tô Eu tô saindo deles agora Consegui desfistar eles Cara, se tu ficar aí de boa Eu até te garanto uma fuga Tá Puta que ô pariu Aqui fudeu Ela pula a mesa? Ela pula a mesa? Não, não, não Ela pula a mesa? Não, não, não Só passo pelas frestas Ok Debala Eu tô fazendo uma fuga com os dois aqui O buba parou na minha frente Ela vai tentar dar a volta É ok Tô dando porrada na vega aqui Tô tentando sobreviver aqui o máximo Achei o que eu queria, bicho Cara, se tu ficar aí de boa Eu garanto a fuga Porra, mas tá cheio de trap aqui, bicho Como isso é possível? Caralho Aqui eu tô morto Morri Não Mano, juro pra você, véi Os dois atrás de mim Caralho Meu Deus, ó Sabe o que eu ia fazer? Abrir aquela porta lá Ah, não acredito que você ia abrir a porta Mano, mas eu juro Eu fiz tudo que eu conseguia Pra fazer um bagulho isso aqui Você tá louco, véi Tá em cima Ele tá quebrando uma mesa, parece Ah, tá aqui, ó É Ele passa Esse cabelão Ah, com licença, véi Fica de boa aí, véi E pra deixar o véio no sol, né É, é, é Acho que o portão é por aí, cara Eu sei, acredito Só vou fazer um barulho aqui Se preocupa aí embaixo agora Vocês vão descer lá embaixo, cê acha? Eu acho Ihhh, a Ana vai de berço Ainda bem Parece Cara, uma Ana Que fica escondida na ajuda do time Não merece mesmo Não merece o escape Caraca, mano GG GG Porra, não, pera aí Eu vou escapar, mano, também Calma lá, calma lá Cara Ele some? É só pra manter a animação mesmo Do A intro, na verdade Ah, sim Não tô de Leland Tô de Julie Me roubaram de novo Então, beleza Vamo lá, vamo lá Ih, mano Leland tá eficaz, se pá, véi Tá parado do meu lado É brabo, né? Tá com vagabundo Deixa pra Formar pontos? Deixa só Formar BP? BP, não Quase Quase que escavou Ô, bicho Agora que eu me liguei Tu tá fazendo o vídeo Usando o webcam Com o simbolozinho do DBD, né? Ô, tu é viciado, né? Ô, caralho Pra caber Cara, sai do DBD Mas o DBD não sai dele É, mano Não me toquei nisso Eu tô bem lembrado Eu tenho um layout Pra outros jogos Mas Esse Você tá ligado Que eu tô te zoando, né? Não, eu tô ligado Beleza Fiz barulho Se foda Eu abri as portas Do base Não quero ficar preso aqui É, eu tô procurando Uma caixinha Cara, fuga boa Aqui é Fusível, tá ligado? Eu tô numa porta Abre lá em cima Vem aqui pra baixo E vambora Beleza Ó o Leland ali Onde que é essa porta aí? Cê tá em uma porta? Ahn Passando a sala vermelha do Bubba Tá Tô na sala vermelha agora Aí tu passa a sala e Meu Deus Meu Deus Que lugar horroroso Tá, passei por uma fresta Ok, ok Eu vou achar Relaxa Assim, sem pressa Porque a SIS tá me perseguindo no base Ah, desistiu Que bom Chegamos na azul Cê tá na sala vermelha? Tô, tô abrindo a porta Da sala vermelha Tá É que eu tô no escuro Tô não tô me vendo Aí, abri Ah, caralho Que escuro, véi É bug, é bug Subi, cadê ela? Cara, tá por aí Cuidado com as traps do Salsicha Ele bota trap exótica, eu acho Trapa exótica foi uma foda Tu vai andar pelo corredor Tem uma trap ali te esperando Cara, é tu que tá no velho Eu É, a SIS tá indo a gente, então Tranquilo Aqui também Tranquilo Tô escondidaço aqui No pior dos casos, eu pulo a janela Não, não pulou não Meu Deus, você não me viu Nossa Cliquei Tá Tô bem Tô bem escondidaço aqui Beleza Tô atrás do sofá Eu tô no segundo andar com a SIS Tá, você vai tentar abrir o base, então, né? Vou Nossa, me envenenou Ok Pelo amor de Deus, né? O que que eu posso fazer? Quer que eu pegue um fusível? Cara Enquanto você tá aí na frente Tem uma porta aí Tem um fusível aqui do lado, eu tô do lado dele Não, de boa, mas tu tem lockpick? Tenho É porque Quer que eu abra a porta central? É, a porta da frente A porta da frente? Talvez o fusível não vai dar, bicho A mulher tá louca aqui me perseguindo Tá apanhando Meu Deus, eu não vi Tá, eu vou abrir a porta da frente agora Daqui a pouquinho Beleza Tá, tem Tem que voltar pro base, tô morrendo É, acho que é a fechadura do cu Que é vermelha Ih, caralho SIS Meu Deus Relaxa, relaxa Tô safe ainda Acho que ela entrou no cooldown É, não, os caras vão defender fusível É mais fácil a gente tentar abrir porta mesmo Filha da puta Mano, ela deu uma lapada e eu caí da escada Escada de mão, né? Isso Sai daí, ela desce Não, tô tranquilo, tô safe, tô safe Ela só derrubou e saiu Tô me resetando Tá, é essa, mano Só pedificam os fundos da casa? Os fundos da casa? Sei, aquele jardim, né? Isso Sei, posso ir lá Que bom, porque a Connie abriu tudo aqui E eu não sabia Aí é a fuga da bateria, entendeu? Eu vi a notificação Tá, eu tô subindo de volta Eu tô... Tô indo na parte de trás agora Beleza Só o cu que tá aqui fora, velho Só o cu Só o cu que tá aí fora Tô aqui fora Tô, tô... Você não tá de Leland, né? Não, eu tô de Julian Ok Tô ouvindo o cookie É, mas não vem onde ele tá, não Tá Eu tô te vendo ali Tô te vendo ali Quer tentar ir pra frente da casa Ver se tu encontra o gerador? Vou lá pra frente Ah, verdade, caralho Dá pra... Ó, se está vindo também agora, tá? Beleza Qualquer coisa tem um poço aí pra tu pular Se tu estiver na merda Sim, sim Eu tô andando porque... Ela tá vindo em mim Ela tá vindo em mim Não vai ter como eu chutar Se eu... O gerador Se mantém seguro aí É, no pior dos casos Eu vou pular poço Cara, olha... Caralho, fila da puta Ok, cai, cai Vou me resetar E daí eu subo de novo E quando vocês vão puxinhando aí Aqui eles não conseguem fazer nada Porque... Muita pessoa, né? Ah, tranca já foi Já de Vasco Ah, é? Ok Acho que alguém pulou aqui embaixo também Isso que eu tenho um poço com estalo Mas acho que não Isso foi uma impressão minha Pode ser, pode ser, pode ser Mano Que que é isso, cara? Tá Como é que tá Como é que tá a situação aí em cima? Cara, tem um velho me seguindo Com um pedaço de vassoura quebrado Olha o Leland aqui Pedaço de vassoura quebrado é foda Tá, fiquei imóvel Engraçado, não é, véi? Isso não me alcança Cara Vou subir de volta agora Beleza Só que eu vou subir Pra aquela que a gente tava Então eu vou voltar dentro da casa Aí eu vou... Tá todo mundo fora da casa Se tu for no... Mano, eu acho que eu vou Na parte da frente, hein? É uma opção Ou tu vai no... Eita porra Ela tá aqui comigo, caralho Porra Ah, mano Ela... Mano, ela não cansa, cara Tô indo pra parte da frente Tô indo pra parte da frente No desespero aqui Não, mano Na parte da frente não Na parte da frente não Na... Na parte que cê tá Ah, morri Morri 100% Mentira Morri 100%, morri 100% N solving Cara, sim, sim Velho Rapaz, que missão Como você não escapa comigo Puta, que caralho Caralho Tá difícil, viu? Tá difícil Cara, olha a minha vida, velho Você é Julie, né? Aham Meu Deus Pera que essa partida foi boa. Tinha um poço que eu passei dele e eu acho que eu deveria ter pulado, cara Foi a decisão errada Tá, o... a Connie e o Leland estão escondidinhos Os dois agachados em... É, imaginei Em mato Só a gente fazendo as coisas, né? Incrível Acho que se eles estivessem fazendo, eu poderia ter escapado também, vamos ver Eles estão fazendo, só que eles estão com muita calma, né? Eles estão no tempo deles O Leland vai desligar a bateria da frente agora, cara Acho que se você correr lá, dá Tá desligando agora Corre lá, corre lá Vai ter que me ressar primeiro Desligando Aí vai ter que abrir o portão na lockpick também, né? Ou já pode... acho que já deu, não sei Tá Dá pra fazer boa da porta da frente aqui Não Meu Deus Oh, velho nojento Ó, Leland abrindo o portão agora Beleza Na lockpick É bem mesmo? Não 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 Desci Que isso, cara Ó, Leland tá safe Tá safe, tá 100% safe Beleza A Connie chutou o gerador Ela acha que ela também tá safe Na parte da frente Na parte da frente Ah, você precisava ter ganhado tempo, cara Hum Ok É, desligou o gerador agora Caralho Caralho Mas consumiram todas as vidas da... Da partida Caraca, essa Connie aqui Tá bonita, hein? Que isso? Que isso? Ah, ela tá safe Ela escapou já Mas também tá safe É, naquelas, né? Ó Ó O salsicha tá lá Na frente Isso Mas ele não ligou Ele tá atrás da Connie Tá parado na frente dela Se você for Ela tá do at-pack Acerta ela A pô também Agora é tu Ele provavelmente vai ligar essa porra, hein, mano Ah, a bateria já tá ligada já Nacei agora, bicho Você tem duas... Você tem três opções, né? Base Saída da frente Saída de trás E válvula É... Ah, e válvula Ok É, salsicha Os dois vindo, bicho Que bonitinho Talvez... 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 Isso Peraí 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 Ele tá vindo aqui Não é possível Hummm... Tá vindo Deixa eu encher a vida antes O cara que mais dá medo é o Cookie, velho Dá muito dano O Cookie? Sim! Comparado aos outros dois, ele... É o que tá mais... É o... O cara que tá mais que tá dando dano Caraca Opa, errei Opa, errei Carai Ó o nervosismo, bicho Tá nervoso? Tô E agora? Foda que eles ouvindo isso, eles vão tudo pro base, né? Se pá Tem Mas olha, você chega primeiro, você tá perto Sim, a saída mais sócia do base é abrindo essa porta aqui, ó Foi a primeira coisa que eu fiz na partida, velho Hummm... Nossa! Ela já tava esperando Morri, morri, morri Não morri Nossa! Que isso? Que isso? Tu viu minha vida? Que isso? Um... Um pingo de vida Mano, o cara escapou com um pingo de vida Que funga, velho Nossa, velho Caraca GG, mano Partidata da porra Nossa... Tá maluco Nossa... Era garantida a fuga Deu merda lá pra ti, né? Deu da merda Mas eu poderia ter sobrevido, é que eu não quis pular no poço de novo Mas tu já tinha recuperado? Já... Já, já tava tranquilo, já Nossa, velho